Toda quarta-feira, professora, às 20 horas, vai estar fazendo live. Tem quartas-feiras que eu faço a live no YouTube, no meu canal do YouTube. Inclusive, eu quero divulgar o meu canal do YouTube. Por favor, entrem lá no canal, se inscrevam, compartilhem, porque o canal do YouTube está riquíssimo de informações. São várias aulas. Tá, professora, mas qual é o tema da nossa live de hoje? O tema da nossa live de hoje é enfermeiro ou enfermeiro obstétrico precisa saber interpretar o exame de cardiotopografia? Essa é uma pergunta. Essa pergunta eu fiz uma enquete no meu Instagram, no stories do meu Instagram. E a resposta foi 100% que precisam, sim, saber interpretar a cardiotopografia. E eu achei interessante que essa resposta, ela veio de enfermeiros e veio também de profissional médico. Então, o profissional médico, ele já entende, boa parte deles já entendem que é importante que esse enfermeiro, além de executar a cardiotopografia, ele pode ser um, mais um, na equipe multidisciplinar, multiprofissional, interdisciplinar, discutir e até mesmo alertar. E chegar e dizer, olha, doutor, essa paciente bem aqui, ela está com DIP2. Olha, ela está com uma DIP3. Olha, ela está com uma DIP1. Então, imagine só, vamos comparar aqui essa situação. Um eletrocardiograma, você é enfermeira da emergência e você realiza um eletrocardiograma. Às vezes o técnico de enfermagem realiza, mas há situações que o enfermeiro realiza o eletrocardiograma. Imagina só, o paciente está infartando. Se você, enfermeiro, não tiver a expertise de interpretar aquele eletrocardiograma que está claro, demonstrando claramente que esse paciente está infartando, isso pode custar a vida desse paciente. Então, nós estamos falando aqui de vidas. E quando a gente fala da cardiotopografia, a gente fala da vida do feto. Então, veja só, quando a gente observa dentro desse contexto, esse enfermeiro acompanha o trabalho de parto. Esse enfermeiro obstétrico realiza o parto. Então, se ele realiza o parto e ele realiza o exame de cardiotopografia, por que esse enfermeiro não sabe interpretar esse exame? Não é diferente do eletrocardiograma. Eu posso estar fazendo um eletrocardiograma no meu paciente, no pronto-socorro, na emergência, e de repente ele está infartando e se eu não souber interpretar o eletrocardiograma, eu como enfermeira que estou executando tal exame, pode custar a vida desse paciente. Porque às vezes esse médico do plantão está em uma outra atividade. Eu estou aqui fazendo um eletrocardiograma de um paciente, um idoso, não precisa mais ser idoso de um paciente que acabou de chegar. Eu fiz o eletrocardiograma e o paciente está infartando, e eu não sei o que o paciente está infartando. Então, fazendo essa analogia aqui para a cardiotopografia, eu fiz outra pergunta lá na, fiz outra enquete no meu stories, no meu Instagram. Quem realiza o exame de cardiotopografia na maternidade? A resposta, eu vou perguntar aí para vocês, me respondam. Quem realiza o exame de cardiotopografia na maternidade? Alguém pode me responder aí? Então, veja só, me responda. Quem é que realiza? Pronto, a Jaqueline já respondeu. O enfermeiro, tá? Então, o médico solicita a cardiotopografia ou na enfermaria de alto risco. A Nascinda disse que conheça algumas, que é o enfermeiro, professora. Isso, o enfermeiro. Na enfermaria de alto risco, se faz cardiotopografia. Essa cardiotopografia é anteparto, porque a cardiotopografia, ela se divide em anteparto e intraparto. A intraparto é aquela que acontece lá no pré-parto, quando a mulher está em trabalho de parto. A anteparto acontece no último trimestre de gestação e essa mulher, quando está internada na enfermaria de alto risco, é realizada de rotina cardiotopografia. Então, veja só. Se eu, enfermeiro ou enfermeiro obstétrico, estou ali na enfermaria de alto risco, estou ali durante o trabalho de parto, partejando, eu vou realizar esse parto. Eu também tenho que entender se a minha partoriente precisa realizar uma cardiotopografia. Começa daí, gente. Eu preciso ter o conhecimento suficiente para perceber que há uma necessidade, porque até o presente momento, a cardiotopografia é realizada por decisão do médico, mas a literatura deixa claro que a cardiotopografia, ela pode ser, ela é realizada por quem assiste ao parto. O próprio Rezende Montenegro diz isso, quem assiste ao parto. Então, quem que assiste ao parto? O médico e o enfermeiro. Então, como é que está hoje? Hoje, o médico percebe a necessidade da realização da cardiotopografia, solicita ao enfermeiro, a enfermeira obstétrica, ou não, só a enfermeira generalista, ela vai lá e faz a cardiotopografia. porém, ela realizou a cardiotopografia, ela tira o traçado da cardiotopografia e entrega para o médico. Ou seja, ela não consegue, de forma alguma, contribuir para um bom prognóstico, um bom desfecho daquele quadro que aquele médico já está desconfiando. de que desconfiança é essa, professora? Será se esse feto está bem? Quando se pede uma cardiotopografia, turma, quer saber, o que a gente quer saber? O bem-estar fetal. Então, assim, eu peço uma cardiotopografia, eu quero saber o quê? Como está o bem-estar fetal? Eu quero saber como é que está o meu feto. A cardiotopografia é o quê, professora? É um exame biofísico, ele é não invasivo, que tem o objetivo de avaliar o bem-estar fetal. O bem-estar fetal. Então, eu, parteiro, eu, parteira, preciso, além de executar este exame, saber interpretar. Eu preciso, como enfermeira, como parteira, saber interpretar esse exame. E aí que está o grande problema. Eu fiz a pergunta também, eu fiz outra enquete nos meus stories. Quem sabe interpretar o traçado do exame de cardiotopografia? Eu perguntei só para enfermeiro, só para enfermeiras. Perguntei quem faz o exame de cardiotopografia na maternidade, 100% responderam o que é a enfermeira. O médico solicita, a enfermeira faz o exame. E eu perguntei se essa enfermeira que faz o exame, se ela sabe interpretar. Somente 20% disseram que sim, que sabe interpretar. E isso é muito ruim. Daí eu perguntei no privado para essa enfermeira como que ela aprendeu. Ela disse um treinamento que teve na maternidade. Queridas, queridos, não se aprende cardiotopografia em um treinamento. Um treinamento rápido de 6 horas. Não se aprende. A cardiotopografia, o entendimento dela é altamente complexo. Professora, é fácil aprender cardiotopografia? Eu vou ser bem sincera com vocês. Não é fácil. Não é fácil. Por isso, eu criei esse curso que aí está o link. Vocês estão vendo, tem um link fixado aí, que eu fixei. É o link do curso que eu criei a pedidos de vocês. A pedidos. Eu parei as gravações do curso preparatório para a residência que eu vinha fazendo e eu já estou retomando as gravações desse curso preparatório para a residência porque eu comecei, eu vou ter que terminar. Eu tenho um compromisso. Eu tenho que entregar esses módulos. mas eu parei para fazer o que, professora? O curso de cardiotocografia porque muita gente estava pedindo. E incrível, quem mais consome esses conteúdos da professora Marinette são pessoas de outros estados. é muito importante que você aqui do Maranhão entenda o valor de um conteúdo como esse. Então, assim, eu tenho muita gente de outros estados adquirindo os conteúdos. 80% dos entrevistados na enquete disseram professor, eu não sei interpretar a cardiotocografia. daí eu criei esse curso que está aí o link afixado. Depois, quando eu terminar essa live e ficar gravada esse link não vai aparecer, mas se você quiser você pode me pedir no privado. e foi muitas horas debruçada em cima de muitos estudos. A professora estudou muito para preparar um conteúdo de qualidade e de fácil entendimento. Quando eu fiz o curso de cardiotocografia, ele durou três meses. Eu fiz um curso de cardiotocografia presencial presencial há muito tempo, tem uns 15 anos atrás e eu fiz presencial com três meses de duração, três meses de duração. Nessa turma todos os profissionais eram médicos, tinham duas enfermeiras, eu e uma colega. E a gente fez em São Paulo. Em São Paulo esse curso de cardiotocografia. então, o que a professora Marinetti fez? Eu peguei todo esse conteúdo, toda essa bagagem de conhecimento e trouxe, claro que há 15 anos atrás, totalmente diferente de hoje. Há 15 anos atrás, a classificação da cardiotocografia a gente só usava a DIP 1, DIP 2, DIP 3. Socorro, Silva, professora, eu quero fazer esse curso, isso é fundamental nós enfermeiras obstétricas sabendo interpretar o resultado. Sim, muito, é essencial, da mesma forma como esse enfermeiro obstétrico vai fazer a ultrassinografia, como é que tu vai fazer uma ultrassinografia? Tem gente muito interessada em fazer a ultrassinografia. Professora, eu quero fazer o curso de ultrassinografia. Calma, vai chegar o dia da gente fazer o curso de ultrassinografia. Nós já tivemos três audiências com o Conselho Federal de Medicina e todas as três o Conselho Federal de Enfermagem ganhou. Mas, vamos aguardar um pouco mais quando tudo estiver tranquilo, como eu falei no início dessa live, nós vamos realizar esse curso de ultrassinografia. O curso de ultrassinografia, a norma é que ele seja 90% prático. Não dá para fazer um curso de ultrassinografia online, gente. Não existe isso. Não tem como. O curso de ultrassinografia ele é 90% prático. 10% vai ser aula teórica e 90% vai ser prático. E onde é que a gente vai fazer essa prática, professora? Nós vamos fazer no ambulatório da Universidade Selma. As gestantes vão estar lá e a gente vai fazer esse curso no tempo certo. Eu vou estar avisando. a gente vai estar avisando no site do Selma, a gente vai estar avisando aqui também no tempo certo. Mas, voltando ao nosso assunto do momento, a cardiotopografia. Professora, eu realizo, eu faço o exame e quando termino o exame eu entrego o traçado para o médico. Queridas, o trabalho é interdisciplinar, a equipe é multiprofissional. Então, esse médico, ele tendo esse enfermeiro como um suporte, ó, doutor, essa paciente vem aqui, está com DIP2. Olha só essa cardiotopografia comigo. Olha só, doutor, essa paciente está com categoria 3. Porque hoje a classificação da cardiotopografia, conforme resenha de Montenegro 2019, a gente classifica já para categoria 1, categoria 2, categoria 3. Porém, na prática, lá na maternidade, você vai ouvir muito, olha, está com DIP1, está com DIP2, está com DIP3. Imagine só, você enfermeiro, eu estou lá com a minha partoria, eu estou partejando, eu estou acompanhando esse trabalho de parto e aí foi realizada uma caixa de topografia e eu não sei interpretar. E se o meu feto, o feto da minha parturiente estiver em sofrimento fetal? E se eu estiver com a caixa de topografia ali na minha frente, mostrando que tem um sofrimento fetal e eu não souber detectar? Então, partejar é ciência, queridos. Tem o lado romântico do parto do parto humanizado, o lado bonito do parto humanizado, o lado de que a dor do parto faz parte do processo, porém, nós não podemos esquecer que antes de tudo vem ciência. Enfermagem é ciência. por isso que às vezes tem alguns alunos que chegam assim e dizem professora, eu estava querendo acompanhar mulheres no trabalho de parto. Para você acompanhar uma mulher no trabalho de parto, você precisa ter muito conhecimento, você precisa ter muito, precisa estudar muito, porque a responsabilidade é muito grande, é muito grande. Então, você enfermeiro tem que saber fazer o diagnóstico o que é um DIP-1. Professora, eu tenho que saber que um DIP-1 acontece por uma compressão cefálica. Então, pode acontecer, eu tenho que ter essa expertise desse conhecimento para eu estar diante de um DIP-1 e eu não chegar e pagar o mico quando o feto está grave. Um DIP-1, gente, é uma compressão cefálica que pode acontecer durante o trabalho de parto, não é para acontecer, não é para acontecer desacelerações. O que são os DIPs, professora? São desacelerações precoces, intraparto, desacelerações intraparto. Então, nós temos a precoce, temos as desacelerações tardias, então, eu tenho que entender o que é uma DIP-1. A DIP-1 acontece por compressão cefálica. Se eu estou com uma parturiente, uma bolsa rota, a bolsa rompeu. Se, no momento, com essa bolsa rota, da contração uterina, pode apresentar uma DIP-1? Pode. Professora, e como é que eu vou saber o que é uma DIP-1 no traçado da cardiotopografia? aí que está o que da questão. É aí que você tem que se aprofundar. É aí que eu tenho que saber o que é uma DIP-1, o que é uma DIP-2, a DIP-2, opa, insuficiência útero-placentária. De repente, eu estou ali partejando, acompanhando a minha parturiente. De repente, eu sou enfermeira obstétrica e sou doula. Estou acompanhando a minha parturiente e daí é solicitado fazer uma uma cardiotopografia. Eu não sei interpretar? Então, queridos, é hora, ó, da gente despertar pra isso. Esse é um conhecimento, é uma expertise que todo parteiro, quer seja enfermeiro, quer seja médico, tem que ter o domínio. Tem que ter o domínio. Residente, interno de medicina, enfermeiro, enfermeiro obstétrico, tem que saber interpretar o traçado da cardiotopografia. Porque na interpretação desse traçado, há uma tomada de decisão. E eu preciso saber quando tomar essa decisão. E tudo dentro de um hospital, dentro de uma maternidade, acontece dentro da equipe multiprofissional. Acabou, gente, acabou esse negócio. Não, é só o médico, ou então só o enfermeiro. Somos uma equipe. Somos uma equipe. Trabalhamos juntos. Ninguém veio pegar lugar de ninguém. Nós viemos somar. A enfermagem obstétrica, ela veio com essa proposta de somar uma força a mais nesse contexto do trabalho de parto. Países de primeiro mundo, Canadá, Europa, isso já é assim comum. É muito comum esse trabalho do enfermeiro. Por exemplo, veja só, se você vai, outro dia eu tive uma ex-aluna da pós-graduação de enfermagem obstétrica, ela disse, professora, eu fui fazer uma prova em São Paulo para uma vaga de enfermeira obstétrica. A primeira coisa que eles me perguntaram foi se eu sabia realizar e interpretar a cardiotocografia. Eu fiz uma prova teórica e uma prova prática. O hospital e maternidade são isso. E lá, na hora que eu cheguei, eu tive que fazer uma prova prática de cardiotocografia. intraparto. Tinha uma mulher em trabalho de parto e daí eu entrei, tinha uma enfermeira atendendo ela e eu entrei para fazer a cardiotocografia. Então, eu tive que realizar a cardiotocografia e interpretar a cardiotocografia intraparto. Então, São Paulo, Curitiba, isso já é, faz parte da rotina do enfermeiro. Então, é o momento da gente se apoderar desse conhecimento. Eu realizo a cardiotocografia, eu interpreto e como parte da equipe multiprofissional, multidisciplinar, interdisciplinar, eu participo, eu participo desse desfecho. Se eu tenho, diante, eu acabei de realizar uma cardiotocografia, essa paciente está comigo lá na, no pré-parto e ela me apresenta uma categoria 3, eu tenho que imediatamente comunicar ao médico para a tomada de decisão. A categoria 3 é sofrimento fetal agudo, queridos. Cardiotocografia, categoria 3, sofrimento fetal agudo, é necessário uma discussão na equipe para a tomada de decisão. se eu tenho uma cardiotocografia com padrão sinusoidal e aí eu olho para a cardiotocografia e não digo nada, ficou lá, eu já vi situações que eu fiquei preocupada. Foi solicitado ao enfermeiro realizar a cardiotocografia, ele foi lá e fez a cardiotocografia por 20 minutos, que é o tempo mínimo de duração de uma cardiotocografia, saiu o traçado de 20 minutos e ele tirou esse traçado e colocou no prontuário da parturiente, aguardando o médico chegar para passar no pré-parto e olhar. Eu estava do lado e eu peguei a cardiotocografia. Quando eu estava na sala ao lado, eu já ouvi pelo a frequência cardíaca fetal que esse feto não estava bem. A cardiotocografia sai o traçado, tem o monitor que mostra o valor da frequência cardíaca fetal, só que quem está do outro lado também a gente ouve, porque fica alto o barulho do monitor. Então, ao escutar no pré-parto do lado, eu já percebi que aquele feto não estava bem. a enfermeira realizou a cardiotocografia, retirou o traçado e colocou no prontuário para que o médico viesse mais tarde olhar. Daí, eu peguei a cardiotocografia e estava lá, padrão sinusoidal. Então, padrão sinusoidal com bradicardia. Professor, um padrão sinusoidal com bradicardia persistente ou faz a intervenção ou o risco de óbito fetal é muito grande. Então, veja só o quanto é importante você, enfermeiro, enfermeiro obstétrico que trabalha na maternidade ou que pretende trabalhar se apoderar desse conhecimento. Esse curso que eu realizei, esse curso que está o link aí aparecendo para você afixado, ele é composto por 10 aulas são 40 horas aula. Professora, quando eu fizer esse curso, eu vou ter direito ao certificado porque eu preciso colocar no meu currículo? Quando você termina o curso, você já imprime o certificado na plataforma. Então, assim, o certificado de 40 horas para você colocar no seu currículo para quando você for em qualquer lugar você ter isso no seu currículo porque São Paulo, Curitiba, BH, esses locais todos, eles querem saber se esse enfermeiro ele domina a interpretação do exame de cardiotopografia. Não é só realizar, queridos, não é só realizar. Ah, professora, eu sei realizar. Eu sei, eu sei colocar os transdutores, eu sei que a paciente tem que ficar em semifáula, em DLE, semifáula, aí eu coloco um sensor no fundo do útero e outro sensor eu coloco no dorso fetal, eu faço a manobra de Leopold, achei o dorso e daí eu vou e coloco o gel e aí eu coloco as ligas elásticas e aí eu prendo esses sensores e aí eu dou uma canetinha para ela segurar, para ela apertar quando ela perceber o movimento fetal. Pronto, saiu traçado e eu coloco ali no prontuário para o médico avaliar. Eu, enfermeira, só faço o exame, não interpreta. Então, uma falha no processo que precisa ser corrigido, tá? Enfermeiro precisa saber interpretar cardiotopografia. Enfermeiro executa, enfermeiro interpreta. Interpreta para junto com o médico discutir, junto com o médico ali, junto com a equipe multiprofissional, multidisciplinar, discutir. Olha, doutor, nós estamos bem aqui com a DIP2. Doutor, o que você acha? Você não acha que isso aqui é uma DIP2? Olha só, você não acha que isso aqui é uma categoria 3? Discutir junto com a equipe para o bem-estar do binômio mãe-bebê, para um bom prognóstico. Enfim, alguma pergunta em relação a cardiotopografia? Qualquer pergunta, pode fazer, fique à vontade. O curso, Naira está perguntando o curso. Tá, o curso de cardiotopografia, Naira, o link está aí, afixado. é um curso totalmente online de 40 horas semanais. Quanto está o curso? O curso custa 347 reais, porém, eu acho que até segunda-feira, eu não lembro muito bem, mas eu acho que até segunda-feira ele está por 147 reais. 147 reais. Gente, quando eu fui fazer um levantamento do valor desse curso em São Paulo, em outros centros, ele custa em média 700, 800 reais. A professora Marinette está entregando esse curso por 147 reais. Lá na plataforma Hotmart. Quando você aperta aí nesse link, você vai direto para uma página, depois você vai para a plataforma Hotmart e lá você faz a sua inscrição. Eles dividem de 10, 12 vezes, paga com pix, paga com boleto, tem toda a plataforma, faz toda, facilita tudo, tá? Agora, uma coisa eu garanto, quando você terminar o curso, você vai ter a segurança para interpretar uma caixa de topografia. Segurança, sabe o que é segurança? É olhar assim, e a caixa de topografia, e você discutir com a equipe, chegar assim, olha doutor, aqui é uma DIP 1, olha só uma DIP 2, gente, é bom demais você ter o conhecimento, olha aqui uma DIP 3, olha aqui uma categoria 1, uma categoria 2, uma categoria 3, olha só, isso aqui é uma DIP umbilical, olha só, isso aqui é uma DIP útero-placentária, isso aqui é uma DIP de compressão cefálica, isso aqui é uma DIP favorável, uma desfavorável, é uma DIP variável, então conhecimento, querido, é algo que ninguém tira de você, conhecimento, tá? A enfermagem vai se destacar pelo conhecimento, tá? É pelo conhecimento, você só vai conseguir, a Nari disse chique demais, pronto, é chique mesmo, eu acho chique essas coisas, eu tava dando aula de partograma, tem um curso de partograma também, tá suspenso as vendas desse curso, mas em breve ela vai voltar, e esse curso de partograma, tem uma parte lá que eu digo assim, eu acho chique quando eu falo assim, uma contração efetiva, uma contração efetiva, então a gente anota no partograma, outro curso, gente, outro curso que todo enfermeiro tem que saber, gente, partograma, como é que eu vou realizar, acompanhar um parto e eu não sei abrir um partograma, eu não sei manusear um partograma, eu não sei fazer uma altura da apresentação, eu não sei não sei acompanhar a gente, é o básico, não é só dizer eu faço parto, sim, você faz parto, você é parteiro, você é enfermeiro obstétrico, e assim, a gente tem observado outro dia, eu olhei o painel da maternidade Benedito Leite, a quantidade de partos realizado pelo enfermeiro obstétrico, gente, aquilo me emocionou, muitos partos, muitos partos, então, a maioria dos partos normais, via vaginal, estão sendo realizados pelos enfermeiros obstétricos nas maternidades públicas, tá, então, essa é a proposta, essa é a proposta, eu estou aqui, eu sou enfermeira, sou parteira, sou enfermeira obstétrica e realizo parto natural, normal, humanizado, porque dá sim para humanizar na maternidade, gente, às vezes você pensa assim, que, que, é, o parto humanizado é só aquele parto na banheira, ah, não, parto humanizado só se for na banheira, só se tiver isso, só se tiver música, não, parto humanizado, ele pode ser realizado no ambiente da maternidade, a maioria das maternidades tem as camas PPP, o que que é isso, professora, é a cama de pré-parto, parto e pós-parto, então, você não precisa deslocar essa parturiente da cama que ela está, aquela cama PPP, ela se transforma numa cadeira de parto, rapidamente, a gente transforma essa cama numa cadeira de parto e eu faço parto ali, eu não preciso estar deslocando essa mulher, eu não preciso colocar essa paciente na posição, essa parturiente na posição litotômica, eu acho que a posição litotômica, parir, deitada, com as pernas na perneira, é algo assim tão terrível para essa mulher, parir na horizontal é muito difícil porque ela perde algo a seu favor que é a força da gravidade, então, eu como enfermeira obstétrica precisa ter a responsabilidade e eu que trabalho em uma maternidade de humanizar o meu atendimento, humanizar o meu atendimento, então, é muito importante essa questão da humanização do parto, mas, volto a dizer, parto não é só o romantismo, parto é ciência, é necessário que você domine o conhecimento, então, a gente está falando exatamente disso, está aí todas as maternidades, nesse momento tem várias enfermeiras realizando a cardiotocografia, eles estão realizando o exame, mas eles não sabem interpretar, de repente você pode estar ali diante de um sofrimento fetal agudo e você não sabe interpretar, então, vai ficar assim, olha só o tamanho da responsabilidade que está na mão desse profissional enfermeiro, gente, então, mais alguma pergunta, alguma pergunta em relação a cardiotopografia, a ultrassonografia realizada pelo enfermeiro, olha só, ultrassonografia realizada pelo enfermeiro obstétrico, cardiotocografia realizada pelo enfermeiro e interpretação, partograma realizada pelo enfermeiro e ele tem que saber conduzir um partograma, inserção do DIU realizado pelo enfermeiro, o Ministério da Saúde já soltou a portaria da inserção do DIU pelo enfermeiro, então, nós estamos avançando, assim como em outros países, nós enfermeiros estamos avançando, nós não viemos para disputar com ninguém, viemos para somar junto à equipe multidisciplinar e realizar um serviço com propósito bem-estar no caso da obstetrícia materno e fetal, bem-estar materno e fetal, ok? acho que eu falei demais, gente, a gente já está quase uma hora aqui eu falando, viu? Então, alguma pergunta ficou claro, alguma dúvida, professora, eu tenho dúvida, professora, curso de ultrassinografia, quando é que vai ter ultrassinografia para enfermeiro obstétrico? já falei, o curso de ultrassinografia vai ser realizado a partir do momento que tudo tiver sido tranquilizado, essa semana tivemos mais uma vitória, o juiz alegou que não tem de forma alguma, problema algum do enfermeiro capacitado, porque não é qualquer enfermeiro que pode realizar ultrassinografia, é o enfermeiro qualificado, tá? Ana Penha está dizendo eu quero, ela gosta das lives, a socorro também já quero, sim, vou estar avisando aqui, porque esse curso de ultrassinografia vai ser um curso 90% prático, mas não vai ser para agora, gente, professora, acho que vai acontecer ainda esse ano, não, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, tá? É um curso 90% prático que a gente quer realizar no ambiente do ambulatório da Universidade Silva, ok? Tá bom, gente? Tá bom? Então, enfermeiro realiza partograma, enfermeiro realiza cardiotocografia e interpreta. Na minha enquete, 80% dos enfermeiros que realizam cardiotocografia não sabe interpretar, só pega, faz a cardiotocografia, pega o traçado e coloca dentro do prontuário, não é assim, não é assim que a gente trabalha, a gente precisa ter o conhecimento, tá? A gente precisa saber, ok? O conhecimento é algo, vou falar isso sempre, as pessoas podem tirar tudo de você, mas o teu conhecimento que ninguém tira. E é através do teu conhecimento que você vai se destacar diante da equipe multiprofissional. Enfermeiro respeitado é o enfermeiro que domina o conhecimento, é o enfermeiro que estuda, estudar, queridos, tem que estudar todo dia, ah, eu terminei minha graduação, agora pronto, tá tudo bem. hoje o formado é terminar a faculdade, porém quando termina a faculdade, terminou, claro que não, aí vem as especializações, lá do senso e depois estricto senso, tá? Estricto senso. É, a Naira tá dizendo, ela é maravilhosa e incentivadora, que bom, obrigado queridos. Nós temos também o nosso momento aqui de live, live de empreender. Nesse momento pandêmico, também é o momento das oportunidades. Agora é a hora da gente avançar, da gente mostrar que nós temos conhecimento. Depois da graduação é que vem os desafios, é isso mesmo, Naira. Após graduação de enfermagem obstétrica da Universidade Selma, é o diferencial, gente, vigésima terceira turma, turma de sucesso. O curso de enfermagem obstétrica e neonatal da Universidade Selma, é um curso que abre portas pro mercado de trabalho, abre portões pro mercado de trabalho. A Aline Santos tá dizendo, pós maravilhosa, Aline é aluna da pós-graduação, eu vi aqui a Vitória também, Vitória é aluna da pós-graduação, qual é a turma, Aline, 27, ou é 26, ou é 28, gente, às vezes eu me perco, sabe? Então, assim, nós vamos, a turma 28 que vai iniciar em setembro já está praticamente fechada, se eu não me engano, parece que tem quatro ou cinco vagas, essa, porque, o que que acontece, professora? Os alunos vão se interessando e aí, daí eu crio um grupo no WhatsApp dessa turma e nesse grupo tem 30 alunos, a Aline diz que é da turma 27, 30 alunos nesse grupo, eu acredito que todos esses 30 alunos já se matricularam, porque, além disso, o Selma, ele libera 20 bolsas, 20 bolsas, bolsas, bolsas do Educar Mais e bolsas do Quero Bolsa, então, tem as bolsas que o Selma libera e também tem o desconto para ex-alunos, principalmente os top fives, aí tem quem é de outra instituição perguntando, professor, o que que é top five? Top five é o top entre os cinco, então, os melhores, os cinco melhores alunos da sala, eles, tem destaque pelas melhores notas da sala, então, esses alunos que se formam, que saem da graduação e que são top five, eles têm desconto grande na pós-graduação, a Socorro está dizendo, eu fui da décima sexta, adorei, se fosse para começar hoje, começaria tudo outra vez, adorei, nada a desejar, ai gente, esse é o tipo de depoimento que aquece o coração da professora, de verdade, e Socorro, a professora Marinette, ela tem a mesma paixão, da primeira turma, a vigésima terceira, é o mesmo, é a mesma paixão, é o mesmo sentimento, é a mesma dedicação, e assim, cada vez que eu vejo vocês crescerem, isso me deixa assim, quando o discípulo cresce, o mestre cresce junto, então, o meu desejo é que vocês cresçam muito, cresçam muito, e a enfermagem obstétrica, ela tem essa proposta de você empreender, essa é a proposta, você ter o seu negócio, é muito bonito ver vários ex-alunos da enfermagem obstétrica, já com o seu negócio, no interior do estado, eu fiz até uma live com a Nicole de Colinas, e a Nicole está lá, referência em Colinas, ela, se eu não me engano, parece que ela foi da décima turma de enfermagem obstétrica, Naira, Naira está dizendo, linda, gente, está terminando nosso tempo, eu ficaria com vocês aqui a noite toda, mas o Instagram só dá uma hora para a gente, gente, obrigada, vamos fazer o nosso coraçãozinho para divulgar, divulga aí, faz o print, print, e aí bota assim, live com a professora Marinette, hoje foi dia de live, quarta na live, gente, isso, quarta na live, estão fazendo print, gente, mudar de posição, acho que assim fica melhor, gente, um abraço, viu, um abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, e assim, o celular da professora é 24 horas, eu nunca mudo de número, porque eu estou sempre atendendo vocês, às vezes tem parto no interior, de madrugada, professora, o que eu faço, aconteceu isso, 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 então, eu estou sempre dando esse suporte, façam o curso, está aí o link do curso, o curso é muito bom, você vai aprender cardiotopografia, você não vai mais só realizar o exame, você vai aprender, o curso é excelente, cargo horário de 40 horas, certificado de 40 horas, para você colocar no seu currículo, então, olha só, estão pedindo para eu fazer de novo coraçãozinho, isso aqui é a marca da professora, gente, pronto, boa noite, tchau, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, tchau, 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 gente, tchau,